Música Depois de quatro dias de viagem à China e Emirados Árabes, Brasil fecha acordos que ultrapassam 60 bilhões de reais. Presidente Lula ressalta novos entendimentos com os dois países em áreas como a cultural, digital e educacional. O governo apresenta hoje os números da LDO, que estabelece metas e prioridades para o ano que vem. Olá, bom dia. Segunda-feira, 17 de abril, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Depois de passar pela China, o presidente Lula foi aos Emirados Árabes Unidos. Foram firmados acordos de cerca de 12 bilhões de reais com o país árabe. Existe o rico, o milionário, o bilionário e algo raro e caro a partir daí, em que se pode incluir a nada modesta morada do Emir de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al-Nahyan. Foi nesse super palácio que ele recebeu o presidente Lula com todo o aparato militar musical e com penetrados soldadinhos. Após a cerimônia de praxe, que incluiu os cumprimentos aos respectivos ministros, era hora de conversar. Delegações alinhadas dos dois lados, como no início de um jogo de xadrez, os primeiros movimentos cabiam aos reis. Mas esse é um jogo sem rainha. Janja foi levada para conhecer uma coleção de valiosos presentes, trocados com delegações de outros países ao longo da história. Esculturas, obras de arte, espadas e armas antigas, mas nenhuma joia. Os Emirados Árabes Unidos são sete, mas os dois maiores e mais conhecidos representam papéis diferentes, porém complementares. Onde Dubai representa, assim, uma espécie de hora do recreio para os árabes, com todas as suas tentações e pecados. Já Abu Dhabi é muito mais conservadora, mais religiosa. E aqui também é a sede do poder, porque tem muito, muito petróleo. E dinheiro? Manda. A reunião não durou muito tempo, porque havia uma certa pressa por parte dos anfitriões. É que o mundo muçulmano está vivendo o ramadã, período religioso onde não se pode comer entre o nascer e o pôr do sol. O Brasil espera seguir contando com a confiança dos Emirados, sobretudo em investimento no setor de infraestrutura e energia. Em novembro, os Emirados vão sediar a COP28. Para quem vive de petróleo, a preocupação com o meio ambiente parece um contrassenso. E esse é o tema desses encontros internacionais. O Brasil espera mais investimento deles na ajuda à Amazônia. Mas, por enquanto, essa expectativa ainda é um sonho das mil e uma noites. Foi assinado ainda um memorando de entendimento sobre a ação climática e investimentos para a produção de diesel verde na Bahia. E antes de deixar os Emirados Árabes, o presidente Lula conversou com jornalistas e comentou questões internacionais, como a guerra na Ucrânia. Antes de embarcar para o Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou com a imprensa e comemorou os resultados da viagem. Aqui nos Emirados Árabes fizemos acordos que são 12 bilhões e meio de reais. E o que é mais importante do que a soma do dinheiro é a possibilidade de novos acordos que podem ser feitos. Lula comentou ainda sobre a guerra na Ucrânia. O presidente defendeu o fim do conflito e disse que a negociação de paz deve contar com a participação de outros países. A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. Estamos tentando construir um grupo de países que não tem nenhum envolvimento com a guerra, que não querem a guerra, que desejam construir paz no mundo, para conversarmos tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. O presidente Lula reforçou ainda a importância de uma governança global para tratar de temas estratégicos. Respeito a autodeterminação dos povos, mas o que eu quero dizer é que o Brasil tem pensamento próprio. E o Brasil quer voltar a ser um ator protagonista de muita influência, sobretudo nessa questão do clima. Estou defendendo uma governança nacional, global, mais forte. Na saída de Pequim, o presidente Lula falou sobre a sólida relação entre Brasil e China. Na saída de Pequim, o presidente Lula defendeu a criação de uma comissão independente para intermediar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Eu conversei isso com os europeus, conversei isso com os americanos e conversei ontem, ou seja, quem é que não está na guerra que pode ajudar a acabar com essa guerra. Lula falou do amadurecimento da relação entre Brasil e China e defendeu uma maior interação entre os países. A gente está ultrapassando aquela fase das commodities e a gente está entrando em outras necessidades. A gente está entrando na questão digital. Nós temos muito a aprender com os chineses. A gente está entrando na questão da cultura. É preciso que a gente aprenda, e os chineses também, de que é necessário ter mais chineses nas universidades brasileiras e mais brasileiros nas universidades chinesas. É preciso que a gente discuta a questão da transição energética, porque o Brasil é um país que tem um potencial extraordinário de energia limpa em todos os aspectos. Na declaração conjunta que fizeram sobre meio ambiente, Brasil e China reconheceram os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Na avaliação do presidente Lula, os dois países estão do mesmo lado. Para Lula, mais do que dinheiro, é preciso que cada nação faça a sua parte para preservar o meio ambiente. O mundo industrializado precisa cumprir com a sua tarefa. Não é só oferecer dinheiro para os países pobres. Às vezes, dinheiro que não aparece. Ou seja, às vezes, tem muito discurso de dinheiro e pouco dinheiro aparece. É preciso que todos, do mais industrializados ao menos industrializados, a gente tenha a preocupação com o cuidado com o planeta. E como consequência da viagem à China, os dois países firmaram novos acordos que devem atrair investimentos em infraestrutura, transição energética, indústria e inovação. 6,5 bilhões de reais é o valor do acordo assinado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o Banco de Desenvolvimento Chinês. O anúncio foi feito por Aloysio Mercadante, em Pequim, na China. Segundo o Mercadante, os recursos serão repassados em duas operações. Nós estamos mandando o primeiro empréstimo desses 6,5 bilhões, que já estão assinados, para a Comissão de Assuntos Econômicos, no valor de 4 bilhões de reais. É um empréstimo de 10 anos, é um empréstimo de longo prazo. E, em seguida, nós vamos apresentar o segundo empréstimo, de 2,5 bilhões de reais, que é um empréstimo de curto prazo. É uma parceria muito importante, acho que melhora bastante as nossas condições de financiamento para este ano. No país asiático, a ministra Marina Silva destacou que a proteção ao meio ambiente e a busca de parcerias pelo desenvolvimento sustentável também estão presentes nos acordos firmados com os chineses. A China tem uma grande experiência na área de reflorestamento e florestamento. Foram capazes de reflorestar cerca de 70 milhões de hectares. O Brasil tem uma grande quantidade de área com floresta, mas também uma grande quantidade de área degradada. Outra prioridade do governo brasileiro é a reindustrialização da economia, com foco na geração de emprego. Para isso, o Brasil espera contar com o apoio do capital chinês. Essa agenda inaugura um novo desafio para o Brasil, que é atrair investimentos industriais diretos da China no Brasil, mediante a criação de oportunidades de emprego, visando um tipo de reindustrialização compatível com a agenda bem representada aqui pela Marina Silva, que é uma agenda de sustentabilidade. Haddad disse ainda que o governo brasileiro não tem a intenção de se afastar de outros países e o ministro acredita que o Brasil deve vencer a etapa de isolamento mundial. Nós queremos restabelecer as melhores relações e desejamos a parceria com esses três grandes blocos comerciais, que é Estados Unidos, União Europeia e China. E com o líder chinês, Xi Jinping, o governo brasileiro assinou 15 acordos em áreas estratégicas. Uma relação sólida que tem potencial para crescer muito mais. A visita do presidente Lula à China marcou a retomada das relações com o principal parceiro comercial do Brasil. 15 acordos de cooperação foram fechados. Entre eles, o que prevê a construção de um satélite com tecnologia inovadora para monitorar biomas como a floresta amazônica, mesmo em condições climáticas desfavoráveis. No encontro com o presidente chinês, Lula destacou. Quer ampliar a relação com a China para áreas que vão além do comércio. Nós queremos que a relação brasileira transceda à questão comercial, porque queremos ter uma relação no campo da ciência e da biologia. Queremos ter uma relação profunda entre as nossas universidades para que a gente tenha mais alunos brasileiros na China e mais alunos brasileiros no Brasil. Esta é a terceira viagem oficial do presidente Lula à China. Desde a primeira, em 2004, as relações comerciais entre Brasil e China cresceram mais de 20 vezes. Em 2022, o volume importado e exportado entre os dois países bateu recorde de mais de 150 bilhões de dólares. Nós queremos dizer ao mundo que não temos preconceito na nossa relação com o chineiro e que ninguém vai proibir que o Brasil atenore a sua relação com a China. O presidente chinês afirmou que o Brasil tem prioridade nas relações da China com o mundo. Durante o segundo dia de visita à China, o presidente Lula também teve encontros com o líder do parlamento e com o primeiro-ministro chinês. No meio das agendas, uma pausa para homenagear os heróis nacionais. O presidente Lula já está de volta ao Brasil. Agora há pouco, pelas redes sociais, disse que amanhã terá reunião com ministros e representantes dos três poderes para discutir a proteção do ambiente escolar e ações para cuidar da juventude e o futuro do nosso país. Com a China e os Emirados Árabes, já são cinco países visitados por Lula desde que assumiu a presidência. E a questão climática está no centro das discussões. A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China teve como principal objetivo a reaproximação das duas nações, que esteve estremecida nos últimos anos. Desde 2009, o país asiático é o principal parceiro comercial do Brasil. Só no ano passado foram mais de 150 bilhões de dólares movimentados. Nesta visita, 15 acordos de cooperação em áreas como ciência, tecnologia, cultura e mudanças climáticas foram assinados entre os dois países. A gente está ultrapassando aquela fase das commodities e a gente está entrando em outras necessidades. A gente está entrando na questão digital. Nós temos muito a aprender com os chineses. A gente está entrando na questão da cultura. O acordo que trata sobre a questão climática, em que Brasil e China se comprometem a ampliar a cooperação em áreas como energias renováveis, marca um novo momento na política externa brasileira, segundo este professor de relações internacionais. Nós temos algo de novo na política externa atual comparada com as políticas externas dos governos anteriores do presidente Lula. Isso é um dado novo, que é a absoluta centralidade da agenda ambiental e funciona como um pivô da política externa brasileira. Isso se deve, além do fato do Brasil ter que necessariamente jogar um papel e poder jogar um papel de protagonista nesse tema, ao fato de que nos últimos anos a percepção de emergência climática aumentou muito. A questão ambiental também foi foco na passagem de Lula por Abu Dhabi, um dos Emirados Árabes, já que o país vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28. Foram assinados acordos nas áreas de comércio, esportes e inteligência artificial. Também foi firmado um memorando de entendimento entre a Bahia e um fundo financeiro para a construção de uma fábrica de diesel verde e de querosene de aviação sustentável no Estado. Estamos ansiosos para produzirem resultados concretos às oportunidades abertas pelos acordos assinados nos últimos anos, notadamente em aviação, defesa, inovação, esporte, ciência e tecnologia. Desde que assumiu a presidência, em 1º de janeiro, Lula já visitou cinco países. Além de China e Abu Dhabi, o presidente esteve nos Estados Unidos, na Argentina e no Uruguai. As nações não foram escolhidas por acaso. China, Estados Unidos e Argentina são os principais parceiros estratégicos do Brasil. E já há visitas agendadas para Portugal e Espanha, o que para este pesquisador em relações internacionais, traz o país de volta ao cenário internacional. O Brasil sempre teve uma política externa de conversar, ter uma política plural e trabalhar com todos os parceiros internacionais. Isso traz diversas vantagens econômicas e políticas para o Brasil. E o Brasil também pretende se colocar como mediador internacional de conflitos internacionais e também pleiteia posições em organismos internacionais. A lei de diretrizes orçamentárias foi entregue na última sexta-feira. Hoje, o governo federal apresenta e explica os números. Entenda agora como o governo gasta o dinheiro que arrecada. A LDO define quais serão as metas e prioridades do governo federal para o ano seguinte. Ela orienta como o dinheiro público vai ser gasto. É mais ou menos como o cuidado com o orçamento familiar. Funciona assim. A lei traz um plano de como o governo vai gastar o dinheiro de forma responsável, pensando nas necessidades da população, como saúde, educação e segurança pública. E estabelece limites para evitar que a União e os seus poderes, legislativo, judiciário e executivo, gastem mais do que podem. Assim como alguém que administra um orçamento, onde precisa prever despesas com conta de luz, água e telefone, mensalidade escolar, remédios e alimentação, o governo precisa planejar bem os seus gastos. E esse planejamento exige rigor. Por regra, a LDO fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar, traça regras, vedações, autoriza o aumento das despesas com pessoal, previsões do valor do salário mínimo, da taxa básica de juros e da inflação, disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas, indica prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos e estima os parâmetros da economia para elaborar a lei orçamentária anual. Além disso, promove a transparência, exigindo que o governo divulgue informações sobre como está usando o dinheiro público, para que todos possam saber como o dinheiro está sendo gasto. Assim como as famílias, que gerendo bem seus orçamentos, se ela pode melhorar sua qualidade de vida, o governo é da mesma forma. A partir do momento que ele gere bem os recursos, ele pode trazer benfeitorias e melhorias de vida para a sociedade como um todo. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias tem de ser enviado ao Congresso Nacional até 15 de abril de cada ano. Desta vez, a ministra Simone Tebet considera o texto atípico, já que o governo tem uma proposta de marco fiscal que vai substituir o teto fiscal, que é quem baseia os cálculos da LDO. Com a aprovação do novo marco, também pelo Congresso Nacional, a lei será atualizada. A LDO vem com aquilo que o nosso governo tem de ativo, que é a transparência. A LDO vai mostrar o Brasil real, o Brasil que nós temos em relação às contas públicas. Produzir com sustentabilidade, agregar valor ambiental aos produtos e serviços. Em entrevista à Voz do Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre o protagonismo do país na cadeia produtiva global. O Brasil vai crescer, vai crescer com sustentabilidade. A pergunta sempre foi, onde é que eu fabrico bem e barato? Agora, onde é que eu fabrico bem, barato e consigo compensar emissão de carbono? Emissão de carbono é o Brasil. Então, o Brasil é o grande protagonista desse momento de combate às mudanças climáticas e de avanço das energias renováveis. E além do desenvolvimento sustentável, Geraldo Alckmin defendeu investimentos em novas tecnologias. O governo moderno, ele interage com a sociedade civil. Ouvindo mais, ele vai errar menos. Da mesma forma, no Ministério da Indústria e Comércio, vai ser agora implantado o Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial. Então, nós vamos chamar todos os setores da indústria e da sociedade civil para discutirmos uma neo-industrialização. Não é a industrialização do século passado, mas é uma neo-industrialização. formatar as políticas para a indústria brasileira dentro desse contexto. E para você ficar por dentro das ações do governo federal, nós temos outras informações desta segunda-feira. Vamos conferir. No agronegócio, BNDES e Ministério da Agricultura anunciam nova linha de financiamento para o crédito rural. No fortalecimento das relações com outros países, ministros da Rússia e Singapura visitam hoje o Brasil. Abril indígena, quadros de Sebastião Salgado voltam a integrar o patrimônio da FUNAI. E em São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do BNDES debatem a reindustrialização com foco no gás brasileiro, insumo essencial para a retomada do país. A gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. A gente fica por aqui.